Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, também conhecido pela sigla TDAH, ou talvez você conheça apenas como déficit de atenção, o famoso DDA. Não importa, esse é um dos diagnósticos mais comuns em crianças com problemas de aprendizagem e também afeta a vida de muitas pessoas adultas. Vamos falar mais um pouco sobre isso no episódio de hoje, mais depois da vinheta. Meu nome é Elias Ribeiro, sou nerd e por mais incrível que pareça, também sou neuropsicólogo. Bem-vindos ao... Numa realização, Nilby Produções. Psiconerd. Antes de prosseguir, eu peço sua ajuda curtindo, compartilhando esse episódio e se me der essa honra, essa alegria, se inscrevendo no canal ou no podcast. De vez em quando passa um pix na tela também, quem puder ajudar, pode, não é obrigatório, mas ficaria feliz. Primeiro vamos definir TDAH, ou Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Ele é um transtorno de origem neurobiológica, em outras palavras, tem causas genéticas. Como o nome sugere, ele tem entre seus sintomas, a dificuldade com a tensão, a impulsividade, conhecido como a famosa hiperatividade e ele se apresenta na infância e pode ir até a vida adulta. Quem tem TDAH pode ter uma combinação de sintomas que navegam ali entre a desatenção, a impulsividade, a hiperatividade e para ser considerado um transtorno, esses sintomas tem que causar prejuízo na vida escolar, profissional ou social da criança, do adulto, do paciente. Além disso, o TDAH pode vir com combinações diferentes de sintomas, onde prevalece a desatenção ou a hiperatividade ou ambas combinadas. Então, você pode ter aí um leque de coisas que podem acontecer com você. Quando a desatenção predomina, por exemplo, o sujeito tem dificuldade de manter foco. Ele esquece de compromissos, possui grande dificuldade de se concentrar em teléfonas longas, sabe? Como escrever um texto, bater um relatório, fazer uma redação. Além de ter dificuldades também com organização. Na desatenção, é comum que a pessoa com TDAH não consiga concluir tarefas ou que fique pulando tarefa, migrando de uma pra outra sem concluir nenhuma. E muitas vezes é fazendo tudo fora de ordem. Também é bem comum cometerem erros por distração ou esquecer de pequenas coisas do dia a dia, como onde deixou as chaves ou se lembrou de trancar a porta, a janela, são coisas bem pequenas, mas que acontecem com certa frequência. Já os sintomas de hiperatividade são difíceis de detectar em adolescentes e adultos, mas são bem evidentes em crianças. Quando esses sintomas prevalecem, eles são inquietos, muitas vezes falam sem parar o tempo todo, movimentam muito as mãos, as pernas, sei que eu batendo muito a perna, o joelho, você não tá vendo aqui, mas eu tô fazendo isso. Mesmo quando estão sentados. Então, observa bem as pernas das crianças principalmente. Outra característica marcante é que agem por impulso, sem pensar nas consequências, interrompe, interrompe conversas, não deixam as pessoas terminarem de falar, já querem interromper e falar por cima ou fazer alguma pergunta. É normal que tenham prejuízos financeiros também, no caso do adulto, ou nos relacionamentos, ou os dois juntos, ou até põe a sua integridade física em risco, se expondo a riscos que eles não pensaram antes, né? Eles fazem a ação sem pensar, se pode causar um acidente ou provocar sua morte. Uma característica marcante é que quem tem TDAH quase sempre tem outro transtorno, como depressão e ansiedade. Também costumam ter problemas de autoestima, principalmente quando estão em idade escolar, já que vivem tendo problemas pra acompanhar as aulas, mesmo que sejam muito inteligentes. O tratamento costuma ser feito com medicação e terapia, mas tudo depende do diagnóstico, já que os sintomas podem vir em combinações diferentes. É isso aí, pessoal. Eu converso melhor com vocês aí nos comentários, então pode fazer perguntas, sugestões. Eu vou ficando por aqui, meu nome é Elias Ribeiro. Um grande abraço. Criado por Elias Ribeiro. Com trilha sonora de Kevin MacLeod. Curta nossa página no Facebook Psicólogo Elias e no Twitter e Instagram Alceman. E aí E aí